Aqui tivemos uma manhã bastante agitada, viu, Fábio e Lu? O que aconteceu? Aquela resolução sobre o combate à discriminação contra a mulher. O Brasil voltou a fazer o que vem fazendo aí há alguns meses, que é basicamente se isolar do Ocidente. Não há qualquer tipo de aliado no Ocidente que tome a mesma postura do Brasil. E tivemos, claro, uma resolução que acabou sendo aprovada, mas que o Brasil votou. Olha só, eu vou tentar explicar porque a tramitação dessas resoluções nem sempre são evidentes. O que aconteceu foi o seguinte, vários países, todos eles ultraconservadores, Egitos, Arábia Saudita, Rússia e outros, fizeram, apresentaram emendas para a resolução, dizendo, por exemplo, que educação sexual deve ser retirada do texto, dizendo, por exemplo, que a autonomia do corpo não pode existir, esse é um termo que não pode existir, e todas essas emendas para, no fundo, enfraquecer qualquer tipo de direito da mulher. Esse era o objetivo dessas emendas. O que foi feito dessas emendas? Essas emendas são colocadas à votação. E aí os países apoiam ou não. E o Brasil decidiu, Fábio, que em vez de falar, olha, isso é um absurdo, o Brasil optou pela abstenção. Sabe quem optou pela abstenção também? O Afeganistão, a Líbia, o Sudão, o Togo, quem mais aqui? Nigéria, os países que, basicamente, claro, os países que têm sérias dificuldades em aceitar maiores direitos para as mulheres. Mas não foi só isso, Fábio. Não foi só que o Brasil optou pela abstenção. Enquanto a votação ocorria, o que é normal, como acontece no Congresso, etc., a pessoa vai lá e defende a sua posição ou defende aquela ideia, né? Combater a discriminação contra a mulher. Então você teve aí as delegações do Chile, do Peru, dois países de direita. Chile, Peru, Alemanha, vários governos europeus, o Japão, todos dizendo a mesma coisa. Não é possível que essas emendas devam ser sequer consideradas. E o Brasil que optou foi justamente pelo silêncio total. O Brasil optou por um silêncio total, sem fazer qualquer tipo de comentário, nem defendendo os direitos das mulheres e optando pela abstenção. Assim, fica muito claro, Fábio. O Brasil está isolado. Hoje, a posição do Brasil não é compartilhada por nenhum país latino-americano, nenhum. E não estou falando de Venezuela e Cuba, estou falando de todos os outros. É zero mesmo. É zero, zero. 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 Nenhum país latino-americano apoia o governo brasileiro nisso. E não há, em nenhum país do Ocidente, outro governo que apoie o Brasil. Simples assim. Para vocês... Ou seja, viramos... Somos páreas mesmo. É isso. A palavra para isso é párea. Nós estamos soltos no meio da nata do rebutário. É isso? No Ocidente, sim. O que é curioso, Fábio, que é essa parte que eu não entendo, é que sempre que a gente escuta aí os sermões do Itamaraty, atualmente eles têm dito somos os defensores da civilização ocidental. Eles dizem isso. Isso eu mesmo já ouvi várias vezes. Que a civilização ocidental precisa se proteger contra essas invasões estrangeiras, etc. Bom, é curioso, porque o Ocidente não está com o Brasil. Eu vou fazer a sim время, mas eu vou fazer o Brasil.